Atenção do Dr. Daniel Moro Pia Couto de Nia Peregrina, São Iamundo, Lourão Sanolê, Sinhad, Fulan, Abril, Tinang, Né, onde o Seguirá Clínica Bari Pitei. Mas o Dr. Timor Wanida, que se contém no Vale Serviço, que se manda bem a gente, onde o atendimento, para a gente, onde o tratamento, saúde e a clínica referência. A Estouro Clínica Bari Pitei, nasce do Santo Satete, mas que o Dr. Daniel, e o Dr. Daniel Mouro Pia Couto de Nia Peregrina, e que o Dr. Daniel, e o que o paciente dizia. Inácio explica que o médico que está agora dando o tratamento do paciente durante o médico com o Dr. Daniel, também recebe conhecimento na tom ou já o tratamento. O Dr. Daniel, 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 é o suficiente para o tratamento do paciente. O Dr. Daniel, o Dr. Daniel, o Dr. Daniel.